Música Sem falar DE mar não posso, beijar tudo Vou gostar Vou gostar você Vou gostar que eu não vou Vou gostar de chorar Mas não sei mais o que fazer Você tem que me acudar É difícil discutir Me sentar um ver Você, e você vou te dar Vou te ver o nosso amor Não é nada, eu sei o que eu ganhei Já me sentava e vou Quando eu vou te sentir o que eu ganhei A minha vida ficou E me passa, eu sou o meu Sete e me passa Aê, eu vou Já me passa, eu vou É a saudade de ricos Quem ainda tem por cio É praça, eu não tenho É praça, eu não vou Eu não vou Até se eu não, eu tenho hoje É a saudade que eu tenho aqui Eu me cansei de minha luta Sem tentar Sem parar Mas não posso deixar tudo Como está Onde está você Onde é o meu dia Vou traçar o seu lugar Não sei mais o que fazer Você tem que ajudar A gente vai me sentir E me sinto a não terá Você E você Onde está Onde está você Eu não me concordo Já me sinto a não terá Onde é o meu desejo Onde é ele Adivinha-me Onde está 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 Amém.